Você tem uma confecção de roupas ou até mesmo uma loja de tecidos? Então hoje esse vídeo vai servir muito para você. Fiz aqui uma lista de fornecedores de tecidos onde é possível comprar na tacada. Infelizmente esse tipo de informação não é tão fácil de encontrar. Como recebi aqui muitas perguntas sobre isso, resolvi trabalhar para ajudar vocês com uma boa pesquisa. Ao longo do nosso vídeo você vai encontrar, além de fornecedores, algumas dicas que vão te ajudar a escolher de forma correta. Seja muito bem-vindo! Você está no canal Fornecedores no Atacado? Afinal, o mercado de tecidos é muito grande no Brasil e independente se você vai comprar tecidos para revenda ou para uso próprio, é preciso pesquisar bastante. A seguir aqui no vídeo eu vou lhe mostrar 7 fornecedores de tecidos direto da fábrica ou de distribuidores. E antes de mais nada, vai deixando o seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais. Assim você me ajuda a trazer muito mais vídeos legais para você. Fornecedores de tecidos. Lista de onde comprar na tacada. Aqui você vai encontrar uma lista com várias empresas que fornecem tecidos na tacada. Mas cabe a você analisar cada uma delas, porque nenhuma dessas empresas tem vínculo com o nosso canal. Confira aqui 7 fornecedores de tecidos na tacada para revenda. E o primeiro fornecedor da nossa lista é a BRC Atacado de Tecidos. Essa é uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado fornecendo tecidos e aviamentos no atacado. Está localizada na cidade de Apucarana, no Paraná. Mas vende e atende todos os estados do Brasil. Inclusive, ela fornece diversas marcas e tipos de tecidos diferentes. O que é ideal para quem deseja revender, por exemplo. Ematex Têxtil. Um dos melhores fornecedores de tecidos do Brasil é a Ematex. Pois ela está há mais de 34 anos no mercado e possui uma grande estrutura para atender todos os estados brasileiros. Sua fábrica fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas possui também uma fábrica em Sergipe, para atender a região Nordeste. E um showroom em São Paulo. O contato telefônico e o site da Ematex estão aparecendo em sua tela. Tecidos Kite. Um dos fornecedores de tecidos para confecção que vende tanto no varejo quanto no atacado é a empresa Kite. Está localizado em São Paulo. Mas fornece seus produtos para todo o Brasil e envia através de transportadoras. Inclusive, ela possui uma área de atendimento diferenciada para quem quer comprar no atacado acima de 300 metros. Adina Textil. Um dos fornecedores de tecidos importados é a empresa Adina, que está localizada na cidade do Rio de Janeiro. Está no mercado há mais de 54 anos e atende todo o Brasil com seus tecidos, malhas e aviamentos através de importação e fabricação própria. Para realizar as compras, é preciso entrar em contato com a empresa ou pegar o contato do representante do seu estado. Todos os contatos estão no site da empresa. Rosolene Textil. A Rosolene é uma grande distribuidora de tecidos localizada em Ribeirão Preto, São Paulo. Ela possui uma loja ampla na cidade, mas também vende pelo seu site para todo o Brasil no atacado e varejo. Com mais de 25 anos no mercado, essa empresa trabalha com tecidos e malhas nacionais e importadas. Então, pode ser mais um lugar para comprar os seus produtos. Principalmente, se o seu objetivo for a confecção de produtos. Manatex, tecidos para lingerie, fitness e moda praia. Essa é uma grande fábrica de tecidos localizada na cidade de Brusque, em Santa Catarina, onde produz e distribui seus produtos para todo o Brasil. Ela é especialista na produção de tecidos para moda fitness, moda praia e lingeries. Vende no atacado através de seus representantes ou entrando em contato pelo telefone. As vendas de varejo são feitas apenas para quem vai até a loja física em Brusque. Tecidos Vinatex Essa é uma empresa localizada na região do Brás, em São Paulo, que fornece tecidos no atacado e varejo. Ela fornece principalmente tecidos para o artesanato, enxoval, decoração e uniformes. O site e o contato telefônico da Vinatex estão aparecendo em sua tela. Quando você compra na atacada, a primeira vantagem é o preço. Comprar em quantidade e em fornecedores de tecidos te dará a oportunidade de ganhar desconto na sua compra, o que lhe permitirá comprar muito mais. Além disso, na maioria dos casos, se você realmente precisa de uma grande quantidade, até a forma de pagamento pode ser negociada e facilitada para você. Quando se tem um negócio que precisa de tecido, comprar no varejo significa pagar quase o dobro em um único produto. Você não terá lucros e o seu gasto será muito maior. A sua preocupação, no entanto, é achar um bom fornecedor que te ofereça um produto que realmente seja de qualidade. Até mesmo porque de nada adianta pagar bem mais barato se o tecido for ruim, não é verdade? Bom, meu amigo, vai deixando aí nos comentários suas dúvidas e sugestões sobre o vídeo de hoje. Hoje eu te apresentei fornecedores de tecidos para se comprar no atacado. E eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um forte abraço e até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!